Um acidente aconteceu na região rural, na zona rural, próximo à cidade de Garimpinho, bem próximo aqui da cidade de Araguaína. Inclusive, Garimpinho é município de Araguaína. E vitimou, de forma trágica, João Batista Neto. Ele estava trabalhando, inclusive, na composição de um veneno para se aplicar na propriedade onde ele trabalhava, enquanto o operador de um trator passava orientações para ele. E, de repente, o rapaz que operava o trator saiu para ir averiguar uma outra situação. Quando ele voltou, o João Batista Neto já estava esmagado pelo trator ali na região do Garimpinho. Ele era conhecido como coalhada, mais conhecido como coalhada, acabou perdendo a vida. O seu corpo foi encaminhado aqui para o IML e será, evidentemente, em seguida liberado a família, ele que morava na cidade de Santa Fé. João Batista Neto deixou esposa, filhos e, lamentavelmente, perdeu a vida. A informação ainda não oficiais, preliminares, é de que ele estaria à frente do trator, se encaminhou à frente do trator e o trator desengatou e começou a empurrá-lo, pressionando ele a uma cerca e ele acabou sendo esmagado. É realmente triste um acidente de trabalho, mas que fique aí para o telespectador o alerta, a dica de que todo cuidado é pouco, principalmente no seu local de trabalho. João Batista Neto, mais conhecido como coalhada, faleceu, perdeu a vida desse jeito, dessa forma tão trágica que foi esse acidente desse trator. E a gente lamenta, mas, infelizmente, é mais uma vida que se perde em seu local de trabalho. Com imagens de Rafael Acácio, Daniel Evangelista, direto aqui de frente, Instituto Médico Legal, IML, para o programa Jerônimo Cardoso. Então, os familiares de João Batista Neto e os amigos, essa informação, de que ele também era bastante conhecido aqui na cidade de Araguaína, de que ele morreu, faleceu, vítima de um acidente, foi esmagado, na verdade, pelo trator. A perícia ainda vai fazer todo o procedimento de dia, porque não tem como ir lá à noite, mas a perícia não tratou para saber realmente a causa de tudo que aconteceu. O laudo sai dentro de 30 dias.